Música E aí gente, aqui quem eu falo é a Augusta Barna e eu tô passando pra falar pra vocês um pouquinho sobre a minha carreira Tem já 4, 5 anos que eu trabalho exclusivamente com a minha música, também com o teatro, mas mais especificamente com a minha música Eu sou formada em teatro, sempre quis estudar música, mas eu nunca tive grana pra poder fazer isso E eu acabei entrando pra uma escola de teatro porque a atuação e a arte no geral sempre foi uma parada que eu gostei muito, minha vida inteira O meu trabalho com a atuação sempre ajudou muito o meu trabalho musical e me ajuda muito até hoje Então eu não me arrependo dessa escolha e dessa opção que eu tive na época De 2020 pra cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou No ano de 2020 eu tive a ideia de iniciar meu primeiro projeto musical com um EP chamado Cantor de Ruídos Esse trabalho saiu em janeiro de 2021, ele tem um entrelúdio e 5 músicas Ele foi um trabalho feito independente, muita coisa aconteceu a partir dele E inclusive a partir dele muitas pessoas foram chegando até mim, foram conhecendo o trabalho da Augusta Barna E daí pra frente eu resolvi fazer outras coisas Fui vendo que o negócio tava ganhando corpo E aí em 2022 eu lancei o Sangria Desatada Que foi o meu primeiro disco mesmo Saiu em CD No ano de 2023 eu rodei muito fazendo show Foram 44 shows E eu fico muito feliz com isso Hoje eu tava no momento de fazer uma retrospectiva de várias coisas que eu vivi No meu ano e nos últimos anos da minha vida Porque foi muito trabalho pra conseguir ter algum resultado Eu ainda continuo trabalhando muito pra ter resultados cada vez melhores, cada vez maiores Dessa proposta toda, dessa carreira O último lançamento foi um single internacional Que eu tive a oportunidade de fazer isso em 2023 É um single chamado Queiro Que quem realizou esse projeto foi o Festival Sensacional Que é um festival de música muito grande aqui em Minas E ele potencializou esse projeto como artista franco-equatoriana Em 2023 foi um ano muito legal Porque eu participei de vários festivais Eu toquei na Rio de Janeiro Toquei no Festival Sensacional Toquei no Festival Timbre Em Uberlândia Toquei no Festival Tum No sul do Brasil Tô bem animada com tudo que já foi Tô muito animada com o que vai vir Tô animada com o que está sendo Hoje foi um dia muito de reflexão pra mim Parei Pensei muito nessa caminhada toda Porque foram muitos anos Do meu início geral na arte Em termos de produzir coisas pro mundo Tem cinco anos que eu tô nessa Mas artista eu fui a vida inteira e tal E aí tem sido esse desafio todo Enquanto artista no Brasil É um desafio muito grande ser uma pessoa periférica Eu moro na periferia de contagem Desde que eu nasci Os desafios Acho que pra todas as pessoas que são pobres São bem parecidos Que é como sustentar esse rolê de viver de cultura Como monetizar esse trabalho Não só monetizar a própria vida Mas também monetizar as obras Porque é muito caro produzir arte Acho que em qualquer lugar do mundo É muito caro produzir arte Mas eu acho que eu fui bem Tenho sido bem Amparada pela vida mesmo Eu acho que eu cheguei a lugares legais E acho que tive suporte legal Pra conseguir fazer essas coisas De uma forma legal Mas no geral é isso Falei um pouquinho sobre o meu último lançamento Que foi Queiro Ouça Tem um clip bem legal Então acompanhem Fiquem ligados Sigam minhas redes sociais Que é augusta.barna O meu Instagram E eu sou a Augusta Barna Em todas as outras redes Tchau pra vocês Ninguém presta Ninguém presta Ninguém presta Apaga a luz